Olá pessoal do Cupinha Aeroclube Virtual, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aqui vai ser a última videoaula antes da gente entrar na aeronave para realizar um voo ou para fazer algum checklist dentro da aeronave, beleza? Então aproveitem essas videoaulas, se quiser revisem as videoaulas anteriores que assim que a gente entrar na aeronave a gente já vai começar a colocar em prática tudo aquilo que a gente viu até agora. Tanto na parte de configuração, a gente vai aprender checklist, a próxima videoaula a gente já vai tratar sobre o checklist, vamos fazer uma videoaula também tratando de como voar online, isso daí é importante, eu vou explicar depois porquê, mas já fique atento. Então a gente vai lançando vídeos aí e lembre-se sempre que eu sempre coloco aí para o pessoal fazer inscrição no canal para aquele que não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu fizer um vídeo e lançar, receber as notificações aí no seu celular ou até mesmo quando você entrar no YouTube, vai estar lá o sinalzinho de que o Cupim Aeroclube Virtual lançou um novo vídeo, beleza? Então a gente vai dar continuidade no nosso Ground School aqui do Cessna 1.72, lembrando sempre que esse é o módulo 1 então eu já coloquei aqui em cima, ainda é o módulo 1 do Ground School do Cessna 1.72 E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o painel de alertas e o autopilot ou piloto automático Então é bem tranquilo, não tem mistério, vocês vão ver que a gente vai passar ali botão a botão A operação propriamente dita, a gente só vai conseguir ver se quando a gente estiver fazendo o voo Quando eu estiver fazendo o voo VFR, nem todas as teclas serão utilizadas porque eu vou utilizar o autopilot ali só mesmo por comodidade No início a gente não vai utilizar muito o autopilot, principalmente no circuito de tráfego padrão porque não há necessidade Pode ser que a gente utilize para demonstrar certinho como é que faz e tudo mais? Pode Mas inicialmente a gente vai somente utilizar ali o joystick, beleza pessoal? Então vamos a abertura aí do Cupim Aeroclube Virtual e daqui a pouco a gente volta, vamos lá Ok pessoal, voltando aqui, a gente já vai partir aqui para o nosso Powerpoint para ver aqui ainda um tour pelo cockpit A gente vai falar sobre o painel de alertas Esse painel de alerta aí é da versão do Cessna 1.7.2 Classic, beleza? A versão Glass Cockpit que é com o G1000 fica em outro local e a gente vai mostrar também Pessoal, é muito básico e muito simples o painel de alertas no Cessna 1.7.2 O que os senhores têm que ter em mente? Tudo que for da cor amarela, isso na aviação de uma maneira geral é atenção assim como é no semáforo Atenção, está acontecendo determinada coisa Tudo que estiver vermelho é resolvo agora, senão vai dar problema Ok? Na aviação normalmente é assim Como padrão Se estiver verde, ok Se estiver apagado, ok Se não tiver nada aceso Na sua grande maioria, vocês vão ver que algumas aeronaves Determinado botão tem que estar aceso para estar ok Mas, em sua grande maioria, se está apagado, está ok Luz amarela acesa Atenção, você ainda tem tempo para poder acertar isso Luz vermelha Perigo Você tem que arrumar determinada coisa Bem, quando a gente aciona a aeronave A bateria do nosso Cessna 1.7.2 De cara, você já vai ter esse painel aceso É para se desesperar? Já tem duas luzes vermelhas acesas Não A aeronave não está em voo Não está operando Então, você simplesmente ligou a bateria Vai aparecer essa sinalização E o que representa cada uma delas? A primeira ali, lembra que eu falei do vácuo? Que nós temos ali os sistemas, eles funcionam no vácuo E quando há algum problema Pode acontecer Da gente perder algumas aferições ali Dos nossos controles Ou melhor, nossos instrumentos primários e secundários ali Que necessitam desse vácuo Acionada essa luz acesa é porque está com problema E aí você tem aquela opção de optar ali pela válvula E trocar o sistema de vácuo ali Que eu já mostrei para os senhores Se eu não me engano foi na última videoaula Mas na simulação dificilmente isso vai acontecer A não ser que você configure para que aconteça Mas, de uma maneira geral, não vai acontecer Beleza? Essa daqui está ali É o baixo combustível Lima e Romeu Ou seja, baixo combustível Quando você estiver acabando o combustível Se o combustível estiver no fim Vai acender a luz aí Aqui não existe a situação de reserva Lembra do nosso carro Tem aquela situação Você já sabe que está chegando a reserva É lógico A gente tem ali A gente consegue ver Qual é a quantidade de combustível Que está ali Mas quando acender essa luz aí Já é para você estar atento Já tem que estar chegando próximo ao seu destino É lógico que normalmente a gente tem um cálculo Que a gente faz Que essa situação dificilmente vai acontecer Mas na pressa de alguém fazer algum voo Essa luz aqui na simulação costuma acontecer Ou você não planejou direito Ok? Pode acontecer Ou de repente você tenha que ter feito um desvio meteorológico Ou há um circuito de tráfego bastante congestionado no aeródromo E aí você gastou muito combustível Ou além do que você tinha planejado Pode acontecer? Pode Você planejou o voo Não fez o cálculo direito Você estava com vento de nariz E aí era um voo longo E aí você consumiu mais do que tinha necessitado Isso na simulação pode acontecer Beleza? Aqui a pressão do óleo E aqui a voltagem da bateria Ambos estão vermelhos Porque a aeronave não está acionada E não está gerando energia também Beleza? Então os quatro Os painéis de alertas aí Do nosso Cessna 172 Classic É basicamente isso Bem simples No nosso glass cockpit Do nosso Cessna 172 Já com o G1000 Onde fica esses painéis? A gente já viu um pouco dele Quando eu ligo somente a bateria Não tem os aviônicos completos ligados Ele vai aparecer no PFD Aonde? Aqui você vai conseguir ver piscando A pressão do óleo E aqui do lado também Então aonde que fica aqui acionado Notem que está exatamente igual Ao nosso painel de alertas Ao nosso painel de alertas Que eu mostrei Da versão Classic Então a pressão do óleo E aqui a baixa voltagem Está acesa lá no nosso painel de alertas Lembrar o seguinte Quando eu aciono a bateria Eu já comentei isso daqui A nossa bateria da aeronave Está sendo consumida Porque tem um painel aceso Então ela está consumindo Então vai aparecer Esse baixa voltagem Significa o que? Isso aqui Essa aeronave Com esse amperímetro aqui Menos 6 Significa que está consumindo a bateria Então por isso Que a gente aciona rapidamente o motor Para que o alternador Ele comece a gerar a energia E carregar a bateria E aí vai sumir isso daqui Beleza? E aqui o vácuo também Que a aeronave só funciona A vácuo depois que ela está acionada Tudo isso daqui Depois que você colocar a aeronave Para funcionar Ela Isso vai apagar Aqui a pressão do óleo Vai parar de piscar Aqui vai apagar E notem que aqui Está escrito aqui Warning Perigo Esse perigo aqui É justamente porque Está consumindo bateria A pressão do óleo Não está funcionando E ele vai ficar piscando Até você ligar a aeronave E fazer as configurações corretas Beleza? Bem Dando continuidade Então vamos passar aqui Para o nosso Piloto automático Eu vou falar rapidamente De cada Cada parte Aqui dessa Dessa Desse Nosso Piloto automático Do Do Classic Do 7072 Classic E depois Eu vou passar Para o nosso G1000 Lembrar o seguinte Nem todas as teclas Que eu vou passar aqui A gente vai utilizar Mas é interessante Que vocês saibam Que um dia Quando a gente For fazer um voo IFR Por exemplo A gente vai precisar Acionar Essas teclas Beleza? Então bora lá O primeiro botão Que a gente vai ver aqui É o botão De Autopilot Toda vez que você Acionar ele Você está Acionando o piloto Automático Da aeronave O próximo botão Aqui é o Heading Ou mais conhecido Como HDG Esse botão Quando você Colocar a agulha Do HDG Para uma determinada Proa Ele é acionado Ele vai Seguir aquela Proa Beleza? Não precisa Aprofundar Com relação a isso Que eu vou mostrar Quando estiver voando E a gente vai utilizar Esses dois botões Especificamente Para fazer também O voo visual Aqui nós temos O botão de navegação Existem duas situações Em que você vai utilizar O botão de navegação Que você pode utilizar A mais comum É quando você faz Um planejamento De voo Através do GPS E para você voar Seguindo a rota Do GPS É esse botão Que vai estar acionado Beleza? E é esse que você Tem que saber Por enquanto O botão de Approach É para fazer A aproximação Ok? Então eu já falei Da rampa de aproximação Apertando ali Você vai fazer o pouso Dependendo do aeródromo Você vai ter Tanto a navegação Lateral Quanto a navegação Vertical Para fazer a rampa De aproximação O reverse mode Que é esse botão Aqui É quando você Só tem ILS Numa cabeceira Da pista E aí você consegue Circular o aeródromo E o pouso Está na cabeceira Oposta E aí acionando Esse botão Você consegue ter A referência A referência Da navegação Lateral Ela não vai ter A rampa de aproximação Conforme o ILS Pô Reinaldo Você está falando ILS Rampa de aproximação Não estou entendendo nada Não se preocupe Quando a gente For fazer o curso IFR Vocês vão estar Atentos com relação a isso E eu vou Mencionar Essa videoaula Aqui Esse botão Alt Ele funciona Da seguinte maneira Você está voando Você já estabeleceu O nível Que você quer fazer o voo Se você Apertar o alt A aeronave Vai nivelar Naquela altitude Que você está Beleza E aí a gente Tem aqui Esse botão Aqui Up E Down O outro detalhe É que Você aperta Uma vez O alt Aqui Você altera Esse Essa situação Aqui O vertical speed Da aeronave Eu não tenho certeza Se no Classic Funciona igual A do X-Plane Depois a gente vai Fazer essas experimentações Por que eu digo isso? Porque eu vou Mais no G1000 Mas basicamente A tecla Ela alterna Também Da altitude Que a gente está Para também O PES Por minuto Que a gente Quer fazer o voo E daí Vem o botão Up E Down Beleza? Esse botão Up E Down Aqui é para você Selecionar Em que razão De subida Ou de descida Você quer chegar Numa determinada Altitude Você vai utilizar O botão Alt Céu Aqui Para selecionar Altitude de voo Vai armar ele E vai colocar Aqui no Up A altitude Que você quer chegar Quando chegar Na determinada altitude Ele vai travar Lembrando Que se você quiser Uma altitude inferior Daquela que você configurou Quando você apertar O Alt Ele vai nivelar Ou seja Ele zera O vertical speed E aí a gente vai ver Nos procedimentos Beleza? Então o botão de Arm Alt Céu Já falei De barômetro ali É a parte De Aferição barométrica Que a gente não vai entrar No mérito agora Bem Onde fica o Autopilot Aqui no nosso Glass Cockpit Do G1000 Fica bem aqui E ele tem um pouco Tem algumas teclas A mais Quais são elas? Bem Primeiro O Autopilot É a mesma função Do nosso Classic Beleza? Só que a gente tem aqui O diretor de voo Ou Flight Direct Nada mais é Do que o botão Que vai fazer Sem esse botão Aqui O diretor de voo Você não consegue Fazer a navegação Manualmente Ali no HDG Seguindo corretamente Aquilo que você configurou Então o Flight Direct É um botão Muito importante Para fazer a navegação O HDG É o mesmo Que eu comentei Ali no nosso Classic Assim como o Alt Nave também Mesma coisa Só que na navegação Essa navegação Específica Que a gente está falando É a navegação Lateral No nosso GMil A gente tem também O outro botão Que vocês estão vendo Aqui Que é da navegação Vertical Então um é Navegação horizontal E aqui Esse botão É para navegação Vertical Beleza? Temos aqui O botão de Approach Que é a mesma coisa E o botão BC Ou Bravo Charlie Que é a mesma função Que eu falei Do Reverse Mod Então você vai utilizar Uma ILS Oposta Aquela que você Ou aquela única Que possui A Heródrom Ok? VS Vertical Speed Você aciona O Vertical Speed E trabalha Nesses dois Botõezinhos Aqui ó Up E Down Beleza? Aqui ó Os dois aqui Acabou que eu não Coloquei a animação Embaixo do outro Coloquei ali O FLC Mais prática Basicamente Ali o FLC É o controle De nível de voo Ali já está dizendo Flight Level Control É o controle de nível de voo Que a gente vai ver Basicamente no voo IFR E aí a gente tem O botão Head Que eu não mostrei Na parte lá Do nosso Cessna 1.7.2 Classic Mas cheguei a mostrar ele Quando eu falei Dos instrumentos primários Se você não lembra Dá uma olhada lá Nos instrumentos primários Mas eu falei O botão Head E o Alt É o mesmo botão ali Que a gente seleciona A altitude Beleza? Bem Basicamente o que eu tinha Para falar É isso Uma videoaula bem curtinha Mas de extrema importância Para a gente finalizar Essa parte do Ground School Existem várias Anuâncias Do nosso Cessna 1.7.2 Em questão de peso Balanceamento E tudo mais Que a gente vai ver também Mas por enquanto A galera quer voar A gente já vai iniciar Aqui o Checklist E a gente já vai partir Para o voo Essa parte de peso Balanceamento Plano de voo A gente vai fazer Uma videoaula específica Sobre isso Beleza pessoal? Então espero que os senhores Tenham gostado Dessa videoaula Mais uma vez Eu relembro Faça a inscrição No Cupinha Aeroclube Virtual Ative o sininho E compartilha pessoal Compartilha Para a gente poder Divulgar o canal Aí Então como eu digo Vocês compartilhando O canal tem mais acessos Aí motiva mais Essa pessoa que vos fala E aí eu faço mais vídeo Mais conteúdo E a gente Todo mundo fica feliz Beleza? Muito obrigado pessoal E até a próxima Se Deus quiser Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho